Música Fala meu povo lindo, meu povo cheiroso, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje gente, eu vim mostrar pra vocês a nossa rotina de domingo por aqui Acordamos agora cedinho, é umas oito e pouco na hora que a gente acordou E agora gente, vou mostrar pra vocês eu me arrumando pro dia Porque a gente vai, assim, dar uma corrida no parque, sério É uma das coisas que a gente mais queria Porque correr, gente, aqui em volta do condomínio é legal, é bacana, é gostoso Só que assim, correr num parque é muito mais top Só que a gente não vai só correr, a gente vai aproveitar e vai tomar o nosso café da manhã por lá também Então a gente comprou ontem frutinhas, sanduichinho pra gente fazer E pra gente levar nesse parque também, tipo um piquenique assim, sabe? Enfim, aí a gente vai almoçar na minha mãe, né? Com a nossa família Vamos na igreja, vai ser super legal esse dia E vocês vão acompanhar tudinho junto comigo Bom, como eu tô com essa cara de sono aqui, gente, eu vou passar uma make aqui rapidinho Só pra gente, é... pra eu ficar mais bonitinha pra gente ir lá no parque e tal Também pra gente tirar umas fotinhas Aí eu vou ajeitar meus cabelos aqui rapidinho também E depois eu vou mostrar pra vocês as frutinhas que a gente comprou Eu só não vou mostrar muito detalhada a minha maquiagem agora Porque eu vou fazer algo bem básico Aí à noite, quando a gente for pra igreja, eu mostro pra vocês certinho os produtinhos que eu vou usar e tudo E que vocês gostam de ver, né? Que ele arruma isso comigo por aqui Irmãs lindas, já me arrumei por aqui Só passei assim uma makezinha básica mesmo Um batonzinho E também vou mostrar pra vocês aqui um look como que está De corredora Olha só, gente, coloquei aqui o meu boné Que tem que ter, né? Ainda mais com esse sol maravilhoso Que eu já vou mostrar pra vocês como que está o dia lá fora Essa camisetinha aqui também Que na verdade, ela é até aqui, sabe? Só que eu coloquei aqui o outro por baixo Essa parte aqui por baixo Que eu acho que eu gostei assim, sabe? E ela tem esse tapa bumbumzinho aqui Aí fica bem bacana Inclusive essas camisetas eu comprei na Shopping, tá, gente? Vem em kit assim de camiseta Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês Que vocês sempre pedem Aí aqui também um shorts também E esse tênis De sempre Esse shorts também eu comprei na internet, tá? Posso deixar o link se vocês quiserem Ele é super confortável, maravilhoso Aí uma meia também de corredora, sabe? Que eu dei de aniversário pro Arthur Já estou usando também Porque todas as esposas usam as coisas do marido Os maridos não usam das esposas Arthur tá fazendo Ele já tá aqui separando as nossas frutinhas Peraí, não pode levar com água, não Eu tenho Ah, tá Então tá Ele já tá separando aqui, né? Nossos morangos, uvinhas pra gente levar Daqui a pouco também eu já vou pegar o O patê pra gente fazer sanduíche natural Pra gente... Aqui, ó O pão, na verdade Tomara que não tenha estragado esse pão, né, amor? É, acho que não Pra gente levar Aí o pão pra gente levar E daí eu vou cortar certinho com... Com patê Pra gente passar Aqui no quarto também A gente ainda nem arrumou a nossa cama, gente Olha só Como que tá Então eu vou arrumar a cama aqui também Pra gente sair Deixar ela tudo bonitinha Olha só, gente O dia maravilhoso que está por aqui Gente, olha isso Glória a Deus Meu Deus Como o Senhor é maravilhoso Gente, tá um dia maravilhoso Sério, tô apaixonada Ainda mais quando a gente chegar lá naquele parque lindo Que eu vou mostrar lá pra vocês Lindo, lindo, lindo Gente, nossa Vamos lá, então Vou arrumar aqui, então, a cama, né Igual eu falei E daí depois A gente vai preparar as coisas Pra gente levar Nosso café da manhã Piquenique No parque Tchau, tchau Olha só O que vamos levar pra lá Gente, então a gente Também Fone de ouvido também Que daí Ah, gente Esse daqui é o fone Que chegou do aniversário do marido Eu tinha até esquecido já De mostrar pra vocês Mas Ele é super legal Quer ver? Deixa eu abrir aqui Olha só que bonito Bem bonitinho, né Daí cada um Vai colocar um Daí a gente pode correr Ouvindo música juntos Isso daqui é o máximo Sério Nem sei guardar esse negócio Bom, acho que é assim Enfim A gente vai levar o fone também E vamos levar Um papel, né Pra limpar a boca Limpar a mão E uma toalha também Pra colocar lá Então essas coisinhas Que a gente vai levar A princípio, né A gente só quer ver aqui Como que a gente vai fazer Pra levar tudo isso Porque a gente vai de moto Então Daí tem um probleminha, né Vim aqui jogar o lixo Enquanto o marido Foi lá pegar a moto Aí a gente vai ver ainda Como que a gente vai fazer lá, né Por conta que a moto Ela é pequena Então Não sei onde A gente vai guardar Aquelas coisas, né Mas a gente vai ver Certinho E daí já estamos Indo por lá, né Agora é 10 horas da manhã É um horário bom Porque a gente Não queria ir tão cedo Ontem fomos dormir tarde, né A gente voltou do culto Fomos na casa dos meus pais Fomos lá até tarde Aí a gente dormiu hoje Mais de boa, né Afinal é domingo E daí Agora estamos indo pra lá No parque E ele não é tão perto Daqui de casa, né Então Acho que é uns 20 minutos Mais ou menos Mas vai ser gostoso Vai ser bem legal Vou mostrar tudo pra vocês Os detalhes também Tô mega animado Tô mega animado Tô mega animado Tô mega animado Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha gente, conseguimos fazer aqui um esqueminha pra colocar e prender aqui o capacete e a moto Aí as coisas a gente deixou na caixinha mesmo, sabe? Enquanto a gente vai correr agora E olha só gente, que dia lindo que tá por aqui Sério, tem muita gente, muita gente mesmo A gente chegou agora já assim, impressionados Porque olha o estacionamento, né? Olha isso Quanto carro! E aqui também tem esse parque lindo que eles colocaram Não faz muito tempo que eles colocaram aqui nesse parque Aqui a gente tá no Parque Baruguí, é o nome desse parque, gente Aí esse parque de diversão aqui não faz muito tempo Acho que faz um ano, né amor? Acho que eles colocaram ano passado E assim, nossa gente, ficou muito mais top Muito mais top mesmo Porque esse parque é muito bonito Agora eu só não sei se a gente vai pra lá ou se a gente vai pra lá Mas eu acho que a gente vai pra lá Começar a correr Daí a gente dá uma voltona Porque esse parque é gigante A gente vai dar a volta inteira? Ai, tá regando já! Não é você não! Tô falando você, né? Mentira! Ô gente, ele falou bem assim Nossa, esse parque nem é tão grande Deve ter no máximo 5km Aí eu falei, eu acho que tem 10, 10 No fato, ele é pequeno Ele não é pequeno, aquele maluco For everyone to hear Without fear In this land, melodies fade fast But not us, we will make it last Nossa gente, olha aqui tudo Aqui tem uma linha de partida Daí aqui, ó, os bonequinhos correndo Aí ali fica a bicicleta Aqui pessoas correndo E aqui pessoas caminhando Achei o máximo Nossa, eu não sabia que tinha isso Cara, que legal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Gente, dei uma pausa aqui Eu e o marido, porque Começou a me encostar muito, gente Encontar minhas pernas, postar essa região aqui Peitoral É, peitoral Por conta que mexe muito, sabe, balança muito Daí começa a me encostar toda Enfim, aí estou cansada também Já paramos tomando uma água E agora a gente está dando uma caminhada Por aqui, mas a gente já deu uma Boa volta, gente, já estamos praticamente Na metade É, assim, na metade Acho que a gente já passou um pouco, porque agora a gente vai Tipo, finalizar a volta no parque Olha que lindo aqui Muito bonito Aqui tem essas partes de barra também, né, amor? É Nossa, que bacana Tanto que tem aqui Caraca Que da hora Nossa, parece de natal Olha, gente, que lindo Aqui também tem outro estacionamento, amor A última vez que a gente veio, a gente deixou aqui A última vez que a gente veio, a gente veio Foi ver o negócio de natal Ah, o parque, né? É, a gente veio no parque Bem isso A gente veio no parque, né? A gente veio no parque, né? Ai, gente, sério, olha esse aqui Que parte incrível Série de vôlei Nossa, cara, que top Vôlei, futebol É, vôlei Tem aquele negócio lá também que eu não sei o nome É, beach tênis É, beach tênis, verdade Nossa, que coisa mais legal Sério, isso aqui Me lembra muito praia É muito gostoso Nossa, que delícia Aham Olha, gente, tem um restaurante aqui Nessa parte Ou cafeteria A gente não sabe muito bem Olha ali, amor Tem uma academia ali É uma academia Nossa, esse quarto, ó Esse parque é muito grande, gente Quanto mais a gente anda Mais a gente não vê o fim Nossa, misericórdia A gente já entrou naquela parte ali Que eu mostrei pra vocês Que é tipo uma ponte, né? E agora estamos vindo aqui Nessa parte aqui Que a gente também não sabe Onde que vai dar Isso a gente não tem noção E a gente já está ficando com fome já A gente já está ficando com fome já Olha, gente Passamos aqui Não resistimos Compramos um salgado E o Arthur comprou uma coxinha Na verdade, gente A gente está demorando ainda muito pra chegar Ainda não chegamos Mas o principal motivo É porque a gente esqueceu de comprar pão Casal fitness é esse A gente sai e compra fruta Compra coisa saudável pra comer E quando chega na hora A gente compra pastel e coxinha Não, não Está de sacanagem, né? Mas está tudo ótimo, entendeu? Gente, mas tipo assim Isso foi a parte que a gente mais Ficou decepcionado que a gente mesmo Porque a gente esqueceu o pão, velho E eu fiz o patê Ficou tudo bonitinho Tá vendo que não é que a gente esqueceu É que a gente falou Mas quando a gente foi pegar o pão lá em casa Estava ruim, né? É, o pão estava mofado Aí a gente tinha que comprar um no caminho E a gente acabou esquecendo Aí tudo bem, né? Então vamos comer esse salgado Porque daí De fruta, na verdade A gente só trouxe laranja Morango e uva Daí o problema é que tipo assim Essas frutas não sustentam nada, né? Enfim Vamos chegando lá O parque está lá, ó, gente Ou seja Vai demorar Olha isso Olha lá Vamos ficar na coisa aqui, bonita Vamos ficar na coisa aqui, bonita Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas o ano que vem eu quero anotar tudo, assim, sabe? E daí a gente consegue, ah, a gente consegue, tipo, não só lembrar de cabeça, mas olhar, memorizar, assim, o que a gente tem que fazer, né? Se esforçar mais, né? É, se esforçar mais também, enfim, e vocês, gente, coloca aí nos comentários o que vocês são do time de fazer meta, ou vocês deixam a vida levar, ou vocês fazem igual a gente, esquece de anotar e esquece as metas também. Olha lá o helicóptero. Esse helicóptero tá vindo aqui toda hora. Toda hora, cara. Ah, é? E aí, não tá focado? E aí, não tá focado? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já chegamos em casa, gente, finalmente, né, chegamos em casa, hoje saímos de manhã, chegamos agora, mas a minha irmã queria comprar um tênis, que daí era no Outletica aqui perto de casa, né? Então a gente aproveitou e já foi junto, e foi muito legal. Aí meu pai foi junto também. Agora eu cheguei em casa e eu vou tomar um banho, gente, porque sete horas tem culto, sabe? E hoje a gente não vai na nossa igreja, a gente vai na igreja dos meus sogros, porque é a minha sogra que vai pregar. Então a gente quer ir lá, né, prestigiar ela, vai ser uma benção. Então agora eu vou começar a me arrumar aqui, porque senão dá o horário e daqui a pouco eu me atraso. É quatro e pouco agora, quase cinco horas, então eu vou lavar o meu cabelo. Ele tá bem oleoso, por isso que também hoje eu prendi pra gente ir lá correr e tal. Tá terrível. Vou usar meus produtinhos aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, vou usar essa linha aqui, ó. Shampoo e condicionador. E também o creme, gente. Creme da Novex. Esse daqui, ó. Eu vou testar esses três aqui pra ver como que vai ficar no meu cabelo. E daí, eu acho que é isso, na verdade, gente. Eu acho que só vou passar coisa no meu cabelo. Eu não vou passar nada no meu rosto, nem esfoliante, nem nada, por conta do tempo mesmo, sabe? Eu me enrolo demais quando eu lavo o cabelo, porque daí tem que secar, fazer chapinha. Meu cabelo tá muito comprido. A raiz está gigante, gigante. Eu preciso fazer uma progressiva nesse cabelo, porque tá, assim, um capacete. Então, daí, demanda muito tempo. Então, eu não vou ficar me enrolando demais. Aí, depois, eu vou me maquiar e vestir um vestido. Porque eu ainda não sei que eu vou, que eu vou. Eu vou até escolher com vocês. Vou ver ele certinho no guarda-roupa e vocês vão me ajudar. E aí, eu vou me ajudar. Meus amores, já estou pronta por aqui. Pra gente ir lá pro culto. Já mostro pra vocês o look, gente, que não deu tempo de eu ficar mostrando muito. Nem eu escolhendo e tal, por conta da correria, sabe? Então, eu achei que ia dar tempo de eu ficar conversando e tal. Mas, gente, meu Deus do céu. Na hora que eu terminei, a gente tomou banho, já era seis e pouco. Aí, eu falei, misericórdia, o culto começava a esterter. E eu, inclusive, estou um pouco atrasada. Então, eu preciso me agilizar. Então, passei uma maquiagem bem levinha aqui, gente. Olha, só fiz a pele mesmo. Esse rímel de nada. Só pra dizer que eu tenho uns cílios aqui, sabe? Mas, passei quase nada mesmo. O cabelo também, eu finalizei. Eu acho que o cabelo, pra mim, é o principal, entendeu? Se ele tá bonito, eu já me sinto bonita. Mas, é só assim, também. Porque se o meu cabelo tivesse feio, entendeu? Aí, eu ia estar me sentindo feia. Mas, assim, como meu cabelo tá bem lisinho, bem cheiroso. E eles estão me sentindo linda, maravilhosa. Coloquei um look aqui, bem assembleiana. Sério, eu estou me sentindo assembleiana. Vou mostrar pra vocês. Coloquei saia, não coloquei vestido dessa vez. Olha só como ficou meu look. Gente, coloquei saia por aqui. Essa blusinha branca. E essa sandalinha. Vocês ignorem essas bagunças aqui, gente. Porque não tem o que fazer, entendeu? O final de semana é assim mesmo. E é isso. E ficou assim, gente, esse look. Bem assembleiana. Eu achei, sim, sabe? O modelo da saia e tal. Eu gostei. Achei que ficou ótimo. E o Archer tá igual esse, você acredita? Aqui, ele aqui, gente. Olha isso. Ele perguntou que roupa que eu ia vestir. Não, eu vesti antes, então... Mentira! Mentira, você vestiu antes. Mas ele falou, amor, assim, só pra saber. Que roupa você vai? Aí, eu falei, acho que eu vou com a minha saia azul e minha blusa branca. Olha isso. Cara, que copião, gente. Sério, gente. Eu não tô de saia. Ah, óbvio, né? Se tivesse de saia, véi. Aí não era crente, não. Mas é isso, meus amores. Então, estamos prontinhos por aqui. Vamos lá pro culto, que vai ser uma benção. Quero muito ver como que vai ser a pregação da minha sogra. Estou muito animada. E é isso. Vamos lá, então. Glória a Deus. Glorificar o Senhor, né? Que domingo é dia do Senhor. Música Bom, pra chegar até a Prometida. E Géricó tá ali no meio do caminho, né? E o Senhor prometeu que ia dar a terra prometida a eles. Ele tinha que transpor Géricó. Passar por Géricó. É uma cidade grande Ela era um ovalado Nesse púlpito aqui E tinha os muros E os muros eram largos Largos que se podiam colocar casas Já cheguei em casa por aqui E agora eu vou fazer minha rotina noturna Gente, porque já está na hora de dormir Amanhã tem que trabalhar Ou seja, tem que acordar cedinho Eu acordo 4 horas da manhã E gente, eu tenho uma boa notícia Para contar para vocês Vou tirar minha maquiagem aqui Enquanto a gente vai bater nesse papinho Se você é nova por aqui O marido ele trabalhava à noite E agora a gente está trabalhando na mesma empresa E assim gente A novidade que eu queria contar para vocês É que o Arthur mudou de turno Sério Graças a Deus deu certo De ele mudar Então agora Nós dois estamos no primeiro turno Que é de manhã Então a gente está fazendo o mesmo turno A gente está com a mesma rotina Com os mesmos horários Isso é maravilhoso Porque antes eu trabalhava de manhã E ele trabalhava de tarde De noite, né Então a gente acabava Tendo uma rotina assim Um pouco diferente A gente nunca dormia juntos E agora não, gente Agora mudou Isso é maravilhoso Graças a Deus, gente Como o Senhor é bom E depois de um ano Que ele ficou um ano Assim praticamente Ele começou em dezembro do ano passado Trabalhar de madrugada E agora Quase depois de um ano Ele está mudando de turno Sério Estou muito feliz Gente Agora a gente vai ter que Reacostumar Dormir juntos Por, sei lá Um mês Uma semana Porque fazia tempo Que a gente não dormia juntos Assim, seguidos, né Por conta dessa rotina diferente Que a gente estava tendo De ele trabalhar à noite Mas fiquei muito, muito, muito feliz Com essa novidade E agora contando pra vocês, né Que novidade maravilhosa Sério Então agora, gente Eu vou tirar aqui minha maquiagem Amanhã já tem que acordar cedo Tem que trabalhar Domingo Nossa, esse domingo foi maravilhoso Gostei tanto desse dia Fui tão gostoso Lá no parque Correr Eu não consegui correr Do jeito que eu queria Assim, sabe Até fiquei Um pouco chateada Em relação a isso Por conta que, sei lá O meu corpo estava coçando muito Não sei Se eu não estava acostumada, né Então ele estava coçando Assim, sabe Minha perna Coçando bastante Então acabou que eu não consegui Correr da maneira que eu queria Eu e o marido, né Porque daí ele ficou me acompanhando E ele acabou também não correndo também Mas mesmo assim Foi bem gostoso Assim, sabe A gente caminhou daí, né Por lá Pelo parque todo Tentei mostrar pra vocês O máximo possível Eu acho que vocês conseguiram sentir A vibe gostosa lá, né Do parque que a gente foi Foi muito, muito, muito bom E, nossa, gente Que gostoso Eu quero fazer isso mais vezes Assim, é uma pena Que esse parque é um pouco longe Assim, ai Da minha casa Ele não é, tipo assim Perto Então não é algo que dá pra fazer Toda semana, sabe Tanto que a gente foi de moto Por conta do trânsito Por conta que é muito mais rápido Que de carro não é tão rápido, não Mas mesmo assim, sabe Quero fazer mais vezes Em outros parques, sabe Ir de manhã, assim Correr Se exercitar Nossa, e eu ainda falei por turnê A gente pode fazer devocional Juntos na próxima, né Nosso momentinho ali De piquenique Ai, tão gostoso Gente, sério Super aconselho vocês A fazer isso também Super, super mesmo Vale muito a pena É um tempo de qualidade Tão bom E, assim É coisa simples, né, gente Vocês viram que a gente Não levou nada demais Quase nem gastou com nada Então, assim Não é algo que precisa Investir dinheiro e tal É somente tempo Querer, né E querer, óbvio Mas, enfim, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Desse vlog De acompanhar esse domingão Junto com a gente Já vou dormir por aqui, né Vou terminar aqui De tirar minha maquiagem Vou tirar colar Esmalte Porque na empresa não pode Ir com essas coisas Então, já vou tirar agora Pra amanhã cedo É só acordar E ajeitar pra ir trabalhar E ir, entendeu E eu espero que vocês tenham gostado, gente De acompanhar essa rotina Deixa muito like no vídeo Pois me ajuda muito Eu cresci aqui no YouTube Se inscreve no canal Se você não é inscrita E é isso, meus amores Um super beijo E até o próximo vídeo Aqui desse canal Tchau Tchau Tchau